E aí quer descer para buscar ele lá no R5? Vamos, vamos, e aí dá para pular o R5 e dá mais uma hora, porque aí no R6 está morto, ou nós pula e vai G1 dá uma olhada para ver se tem nada, eu peguei uma pedra aqui não tem um, é a Orion? Tô saindo em trança, deu mano, chegando hein, chegou em xing, xing da hora Ah é o comboio, comboio Tá bom né Hugão, trezentinho e Peridro, só hoje tá bom né, já? Sem pressa Tá igual meu, tem que matar 2048 Ultra Hydro, matei 157, tá bom? Tá chegando, tá chegando Tá ótimo fio O cara matou a peru Só tô matando quando eu tô indo lá no G1 invadindo Tá invadidinha no G1, ele matou 10, tá no lucro Né? Rápido Bora Aê Dom, parabéns pelas três Olá No Glock Deixa eu correr o Glock Porra O Glock hoje não entrou no Discord quando eu tava aqui não, manda grupo pro G1 Eu acho que o Glock jogou hoje, não sei De manhã, talvez ele jogou, não tenho certeza não E aí, vamo pra onde? Ório? É ório né Maqui, aí tá com nada De um churrão mano, vê que um churrão tá acabando Três minutos só tenho velho Tá ótimo, agora eu vou subir lá e terminar a testa Eita porra, Sting 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 Deixa eu ver os outros testes que tem que fazer aqui Pra pra algum no de nós, Sting 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 wert Puta mano � coffin do nada Mano Quem tá dominando T1? Sou best na cozinhar, coming tava pra vocês Ninguém tá dominando T1 por enquanto Mas tá aqui Por enquanto é P+. é isso e para a família e pulamos, matei um matei dois 12 minutos pula, pula, pula fica a fita 1 aí, fica a fita 1 aí tá aí o Glock, tá aí o Glock pegamos peguei, pegamos pulou, tá aqui obrigado, hein nossa, 18 xoneão, o cara salvou 31 minutos já, correndo e aí, pula que porra é essa caralho estique me abatando aqui, mano abatando o meu todo mundo para matar ela, conta para o mineiro o cara pega clique, isso é louco, mano o cara é tão moço no clique o cara clicou lá do T1, mano mete o louco, né bora pega lá tem um que está tendo vega ou é o que? mas passou lá de boa matou umas duas naves lá, três agora estamos no E5 aqui E5 em cima tem algo, hein só minha nave dando peru de impacto, mano já pula a base, já pula a base já pula aí aqui é 6, aqui é 6 é a base, é a base ah, é verdade quanto tempo que eu não venho aqui tem mais um, faltou um tá subindo é, minha gente bora é, o café eu coloquei agora, pô pula, pula, pula não emociona não boa pula, 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 pula um pulou lá do outro lado, hein não é possível eu tô eu tô vendo isso que eu preciso de vender também vai começar o Space nem vira G1 tem que fazer missão boa boa bora, bora, pujão vai começar agora? e vai, os que eu vai deixar lá nós será que os que eu vai deixar lá nós na base? vai, parça, vai não, não, melhor nós agora melhor dar lá pra umas 10 e 10 agora é emocionado agora é emocionado, parça e tá morto pelo e desce, hein boa que nóis, pera pera, pera eu pulei sem querer, mano que bosta reparei esse toquinho aqui o cara que chega aqui no F8 o cara é muito corajoso, é muito burro muito macho então, vega tem que matar tem que super 1 no G1, mano pra acabar a minha missão tem que matar 8 lá, velho no G1, acho que tem que matar 8 também vê como que tá lá, já qual forma é dos caras dois órios já dois, deixa eu ver se eu tenho que fazer gol na radiação aqui já fiz tá falido, os caras tá tudo pra lá no Space eu tinha até esquecido o Space hoje tá lá, pô pra estar aqui a gente eu tô quase acabando já 1 milhão de tudo sério sei lá mandar uns bombi lá logo ele é fora do portal, hein dormiu, hein vai, poxa fica aí dormindo aí ó o outro dormindo também eita, porra nossa, eu gosto assim 44 churão, meninão deu ainda puxou o escudo 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 aí xinga aí, ó tentei ajudar, cara não deu um vega, hein vega tá por lá vamos pra lá bora aperou aqui, ó dá de bomba caralho, o cara soltou a emp certinho, hein tá certinho soltou a emp morto, caralho aqui adiantou foi muito pra soltar a emp é a caga, a caga a caga também tá vindo um atrás ó o vox atrás vox atrás voltou que nem a cadela esse meninão quer pular, hein pulei 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 nossa, caí na grid do amor caralho, caí na grid dos caras, velho lá no F7, velho oxe, olha que tem um óleo parado aqui, velho tira da puta olê vamo trombar se trombar vamos trombar nossa porra nossa vou acabar o bomber rapidinho aqui nesse jeito mas vai ser rapido ai a peru um parada aqui ai daquilo na c4 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 t4 tem a peru um parada vou matar caramba, vou matar que coisa linda a gente tá matando meu parceiro aí, tio fala aí, fala aí a gente tá matando meu parceiro, rapaziada, pra pegar vou colocar até duas rápidas é no G1, 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 puta, mano, pulei pro T1, que bosta um G1, 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 hein, G4 vacilei, talei pro T1 com N5, G4 Abe Abe, vamos pegar os mesmos dos caras aqui pra terminar essa missão, cadê Tem dois lá no No grupo nosso lá embaixo Lá no D3 Vamos fazer o seguinte, mano DTFK8 Cada um mata a sua quantidade de peron, mano No T1 Que falta No G1 Certo Mas pega pro mesmo e vai matando, tá ligado? Quando um gruda a mesma peron Completar de um, depois de outro Bora Boa Deixa eu ver o café aqui Pode ser um de cada até Se não tá ruim Deixa eu meter a N-bomb ali Que dança Vai pra G1 Faltam 5 milhões Vou dar a bolinha da Roda Solar Isso que não é a bolinha da Solar O cara Tem o cara vindo aqui Na nossa base Na nossa base Pera de G Cozinha, cozinha, cozinha Ah, o Skinny tá na calma É o Duque, é o Duque Mata, 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 mata Boa É do pai Valeu, é o Mito E aí, time Vamos fazer um P.O. Tô aqui no D4 Tô aqui no D4 Tô soltando bomba aqui Calma aí que eu vou só Vou duas rápidas aqui Cadê, pera aí Aí, pô, aqui no meio O 4 foi no D4 Tô no D4 Tô no D4 Tô no D4 Vai matar, velho Cadê, cadê, cadê Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Deixa eu ver Vega Nossa, matamos ainda No olho da vida, velho Manda grupo, manda grupo Falta só duas minhas Mas pega o mesmo cara, pô Três, falta três A gente tem que pegar a mesma pera Aí, até o final Aí, aí é Stinger Mata o Stinger, velho Entrou no meio Foi fazer um cafezinho ali Senão não dá não Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei até de você Peguei, peguei Puta, matei o Vap Não é matado Até o final Até o final Então é o final, Arras Então é o final Não é mata essa pera sua Pô, mineiro Não é mata, não é mata Boa, Arras Volta Volta, Arras Volta Se não é matar Boa Ó, Peru É sua, cocada Não Isso aqui é minha Então bora, bora, bora Já era, já era Soltou Mudou a conf Jogou errado esse daí Peguei, peguei esse cara aí Essa pera aí Boa, parceiro Muito bom, velho Cadê? Vamos pra onde? Vem aqui comigo Vixe, deu um lag aqui Voltou a nave, hein, cocada Vamos lá onde, cocada Aqui, aqui E os caras travando Nossa bolinha aqui O que é isso? Matei Matei pauguinha ali Matei pauguinha ali Ducano, foi? Eu acho que foi pauguinha Ducano Socorro Ó, mineiro, você, você aí, ó Ó, mineiro, aí, ó Sting, Sting, Sting Solta a amp pra nós rebentar Solta a amp Boa Ele soltou a amp Bonito Tô na Sting Puta, matou um mineiro Tava mole, aí eu fiz meu congelador Direito de ir pra igreja Ó Vem, Sting, Sting Vota, 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 Glock Sting, Sting, Sting Sting descendo Sting descendo Sting descendo Isso Vota, vota, vota Morreu Agora vou morrer, véi No caso Não? Só lighter Fala Aqui Boa 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 pega o logo pega 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 peguei vamos lá para perto da nossa vamos a nossa bola aqui vamos lá vamos lá caraca velho fiquei mal para caraca boa bloco matou isso bloco caraca deu uma um leg agora bloco só vota sua vó vota 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 escudo não é matou esse daqui é nosso bloco essa peça para que a nossa cara cadê o bloco vai reparar qualquer coisa hein mineiro aqui pega mineiro pega 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 boa boa falta duas não sei parar viado estou na merda Wes e e uma no cafézinho de leve rapaziada eu to gravando enviar é boa não é que eu tenho um estilo ainda tem 11.000 daqui a pouco opa e eu tenho um donjit para gastar aqui eu tô tô na testa que é que parça jogo muito pouco o jogo deu uma bugada aqui mano e ó pega pega e escuro o caralho Tá porra Você viu o tanto de nave Pensei que foi aquele barato lá Que solta daqui, parça Aquelas torres lá que soltavam antigamente Vinha com tudo É, falei, carai que mago vermelho Deu daí, desculhado Eu voltei pra trás igual doido E nós matou o cara lá Em cima dos caras Tá porra, Gabi Deu um bombe ali, deu um milhão e pouco de dano Tá porra Vem, vamos andar junto, gente Quem quer matar nave, anda junto, mano Vem, pega a minha peru Fuzil até o final, faltam duas minhas Aqui o Gão, C4 Toma aqui o C4, não sempre tem nave aqui C2, 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 C3 Tá bom pra caralho Só mandar o bombe em cima Vai, 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 Cocado, tô nela, tô nela, Cocado Pode vir Vamos até o fim É, Império, você tava? Né? É É, fala lá, galera, galera Lá, galera, chegou muito Mas aí que é base deles, mano No C1, C2 Não, a base dos caras é lá no... Eles tão parado ali, ó Tô só mandando fome C1, C3, olha lá Caralho, joguei totalmente errado, parceiro É louco No C1, C3, como tá? Horrível, joguei, parço Morri Ah, mano É louco Eles pararam em cima da nossa bola lá, ó Pra nascer, olha lá Vamos lá, mano Pra levar esse space que eu tô achando, hein, mano 11 a 13 C1, C2, C3, olha lá, ó Vamos andar junto Vamos matar os caras mineiros, vamos Lá na bolinha azul, ó Vou lá soltar a bomba É, pô E já clica nos caras e fica atirando, pô E pega aqui, ó Acabar essa bomba aqui Deixa eu só acabar essa bomba Aí eu não acho pra caralho Vai, pra isso aí Não Volta, volta, mineiro Volta, volta Tô descendo aí Caralho, veio um lag aqui, mineiro Soltou um ramp esse Volta Isso Isso tá foda, hein, parço Putra Angulana, ainda vendo em mim esse viado Parar um pouquinho isso, mineiro Volta o escudo agora, velho Soltou Soltou Bota, bota Bota, bota Isso Tá junto Boa, boa Não tem eu aqui não, ficar aqui Aqui, aqui é aquela, né Batalhando pra trás, né Já tá ligado Batalhando pra trás Isso, arrastando pra trás Isso Tamo numa hora aqui Vem pro hora aqui, ó Nós tamo no D5 Aqui Isso aí, gente Vamos ficar aqui, ó Caraca, velho Tô ruim demais Nesse clique do cara Aí, mano Vem pra cá, porra Isso tá indo muito na base Mano, eu vim aqui C2-C3 Rapalhada C2-C3, tá aqui, ó Tá parando essa bola aqui, ó Vai, vai, vai Vai ter que ir lá Vamos lá, gente C2-C3 Vem pra trás Da ganar e coca Boa 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 Nossa bola tá travada lá, hein, gente. E tem gente, hein. E tudo bem. E aí, gente, desse jeito aí vai ser meu osso, hein. Vou dar um goleiro no café. E aí, gente, é nóis. Três peru falta. Peguei três peru aqui, ó. Tem nausão aí, paradão. Tá, pera, pera, pera aí, pera aí, ó. Puta, pera um aqui, mano, ó. Ai, peguei cinco tios aqui, velho. É, louco, cara, porra. É, pai. Vamos pra onde? Nossa, 17x11. Os caras fez seis gols nessa brincadeira, né? Foi, pô. Virou a chave. Aqui, aqui, aqui. Tá vindo algum nosso aqui, hein. Aí, aqui. Ele está vindo, ele está vindo aqui, ó. Pelo baixo, C3, C3, C3. Está vindo, ó. Por baixo. É os caras, é os caras. Os caras estão na nossa balinha já. Vai lá sim, receba lá sim. As porra tudo... Não tem contato pra ele, então, das porra. Me expolizei. Uma pera aqui, mano. Aí, ó. Pera, 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 pera. Pera em cima aqui, ó. C3, 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 C3. Dá uma moral. C3, C3 na frente aqui, ó. Dá uma moral. D3, D3. D3. Peguei na bolinha. D3 na bolinha. D3 na bolinha. Peguei. A pera, a pera, a pera. Boa, contou essa. Valeu. Não vai dar pra Vega, não. Não, os caras já desistiram da Vega, velho. Deu ninguém na bolinha, não. É, peru. Bem-vinda. Então, pra mim, que delícia, cara. Boa. Acabou a missão. Ui. Lindo, lindo, lindo. Boa missão, cara. Ó o bujão te amassando aí, parça. Bujão na merda. Bujão na merda. Tá de você, tá de você. Xing, xing na merda. E o bujão também tá. Caralho, me abandonaram, me mataram. Bota a boca do blog. Morreu. Era até o final, até o final, porra. Cuidado, tá com sete aqui, já. Morre, é o pior. Eu achei de à toa. Ó as grandona. Aperta. Subiu uma bolinha. Subiu uma bolinha. Morri, mano. Morri lindo. Deu não, garoto. C3. Ir na nossa bolinha. Nossa bolinha. C3. O que é isso? É. Isso é isso. Subindo, tô subindo. De novo, os caras nessa bolinha. Meu esquema. Subi lá e tá batendo nos caras lá, na bolinha. É. Clope da bomba. Eita, porra. Caralho, esse cara me foco. Eita, porra. Olha os bombas. Esquece os bombas aí, rapaziada. Da bomba nessa porra aí. Olha só a bomba em cima. Eita, porra. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.